Nós estamos na rua Jorge Salomão, esquina com a rua Antônio João, onde aconteceu acidente. A polícia militar já está por aqui. Caminhão acabou acertando uma moto. Caminhão, placas A e Z, 4551. A polícia militar já está presente no local. Jornalistas da Líder FM já estão acompanhando. A moto Ponta Porã, placa HSQ 1160, que acabou colidindo na travessa da rua Antônio João, com a rua Jorge Salomão. A polícia militar já está no local, já está fazendo o trabalho. E checagem já está tirando também a moto. Neste momento, o trabalho da polícia militar de Ponta Porã vai estar realizando um procedimento de praxe na travessa das ruas Antônio João, com o Jorge Salomão, em Ponta Porã.